E é isso aí pessoal, vamos precisar daqui de um ovo, vamos colocar aqui 6 colheres de açúcar, vamos acrescentar aqui também 240 ml de leite E vamos dar uma mexidinha aqui pessoal, faça do jeito como está aqui, desse jeito, vamos colocar fermento, um envelope desse que é 10 gramas Vamos dar uma mexidinha e também pessoal nós vamos mexer esses ingredientes e vamos acrescentar aqui 3 colheres de sopa de margarina já derretida Que fica até melhor e a massa também fica fofinha E uma pitada de sal, não muito e nem pouco, tá certo? Uma pitada de sal E vamos aqui pessoal, começar a colocar a farinha aos poucos e vamos mexendo até o ponto que der para a gente mexer com uma colher de pau Tá certo? Vamos mexendo aos poucos aí E a quantidade de farinha que eu estou usando aqui pessoal, é 600 gramas de farinha Vamos colocando aqui Essa receita fica espetacular, fica deliciosa, fica saborosa mesmo pessoal, fica muito boa De verdade, vocês vão amar essa receita Agora pessoal nós vamos colocar essa massa em cima da mesa que nós vamos sovar ela Até ela ficar bem consistente, bem lisinha mesmo pessoal Bem lisinha, vai ficar muito bom, muito bom mesmo Então vamos lá sovar essa massa Pessoal eu quero agradecer muito vocês que aqui que curte o nosso canal Que compartilha, que divulga Queremos agradecer de coração pessoal De verdade, de coração mesmo Nós estamos felizes pra caramba É que o nosso canal está crescendo cada vez mais Ó pessoal como está ficando com a nossa massa Colizinha, então você vai só vai deixar nesse ponto ó Que nem está mais grudando na mão Agora né, vamos deixar descansar aproximadamente aí uma hora Olha como ficou a massa Ficou linda, linda mesmo Essa massa dá pra vocês fazerem pizza pessoal com ela Agora né, vamos abrir ela um pouquinho E vamos partir ela em duas Vamos lá Vou pegar aqui a faca Vamos partir a nossa massa aqui em duas E vamos esticá-la pessoal Que agora né, vamos fazer o processo de abrir ela Esticar E né, vamos rechear ela O recheio que eu fiz é um recheio de chocolate pessoal Eu não ensinei a fazer esse recheio Porque é simples É fazer brigadeiro É simples Não tem segredo Mas eu vou deixar na descrição aqui A receita do brigadeiro Mas não Não tem segredo Ó pessoal, então esse foi o meu recheio Mas vocês podem botar aí de Outro tipo de recheio Como de Beijinho Também vai ficar Uma delícia pessoal Fica muito bom Fica muito saboroso O meu brigadeiro que eu fiz aqui Ele ficou bem consistente Depois que esfriou Ele ficou no ponto mesmo de Enrolar ele né Fazer bolinha Mas vocês podem deixar ele um pouco mais mole Mas não tem problema não Que quando esquentar ele vai derreter mesmo Aqui Vai ficar saboroso Então aqui eu já recheei Agora nós vamos Enrolar ela Nós vamos enrolar duas vezes Primeiro a gente vai Como a gente separou a massa em duas Pessoal Nós vamos Fazer Desse jeito aqui Nas duas partes Olha só Desse jeito pessoal E faça devagar Pra não estourar Sua Não furar na verdade A sua massa E é normal grudar na mesa Se vocês quiserem Polvilhar com a farinha de trigo Faça isso Que não vai grudar Mas aqui ó Não tem segredo Desse jeito pessoal Desse jeito que vocês estão vendo aqui Agora vamos lá Fazer a segunda parte Da nossa massa É o mesmo processo Vamos Esticá-la Desse jeito Eu vou dar uma acelerada né Vocês já sabem Estique bem mesmo Não deixa muito fininho não Se ela vai Na hora da gente enrolar Ela vai Não vai rolar direito Ela vai furar Aí você recheia aí ó O recheio Eu preferi colocar só no meio Tem gente que passa na massa toda Eu acho ruim Só que no meio Como é chocolate Vai derreter mesmo Faça esse Esse processo pessoal O importante é cobrir o recheio Essa massa grudou um pouquinho Muito simples pessoal Não tem segredo mesmo E você que está gostando aqui Dessa receita Se inscreva aí no canal Compartilhe Deixe um comentário aí Bem legal E nós vamos Ó Já enrolamos Acelerei já Aí nós vamos juntar As duas pontas Viu pessoal Vamos juntar As duas pontas E vamos agora enrolar Aqui ó Um pra lá Um pra cá Aí você vai juntando Certinho Pra fazer uma trança Um pra lá Um pra cá Como é a câmera Que não dá pra pegar Até o final da mesa Mas vocês quando chegar A juntar as pontas Você gruda Novamente Pessoal Assim como no início Grudou as pontas Vocês vão grudar Também lá no final Então aqui uma forma Não precisa untar Com farinha E margarina Não Você vai só Polvilhar A farinha de trigo Em cima da forma E o processo Aqui é o mesmo Você vai Juntar As pontas Novamente E ficou assim Aí nós vamos Deixar descansar Pessoal Por 30 minutos Depois de 30 minutos Ela ficou muito maior Ficou grande Né Agora nós vamos Pincelar Aqui É É uma gema E meia colher De leite Pessoal Vamos pincelar Depois de pincelada Nós vamos Colocar aqui Coco ralado Que vai ficar Mais bonito ainda E vamos levar No forno Pessoal Por 20 minutinhos 20 minutos A 250 graus E olha como ficou Eita Que ficou muito Bonita Mesmo Ficou linda Ela queria crescer Mais um pouco Né Mas só que a forma Aqui é quadrada A outra forma Redonda Tava ocupada Mas eu vou cortar Aqui pra vocês Pra mostrar Como ficou por dentro E o chocolate Até derreteu Ficou sensacional Olha aí pessoal Como ficou Ficou linda Né Ficou muito linda mesmo Se você gostou Deixa um like